O futebol brasileiro Já não tem mais sensação Os estádios andam vazios Na torcida confusão O nosso craque de hoje Virou vara de canhão Já não chuta mais a bora Só chuta canera e chão Todo mundo tem saudade Do pereiro e do tostão Quem conheceu não esquece Do garixo furacão Japonês já avisou que não quer ajuda de ninguém Em zagaro, em pareira, em teresantana É tudo bom, mas não deu certo, né? Japonês vai dirigir a seleção sozinho Deixa pra mim Recebi do CBF Um convite e um cartão Me convidaram pra ser Treinador do seleção Vou fazer no futebol A maior evolução Vou formar um grande time Mostra no televisão Não quero perna de pau Quero um time campeão Se o Brasil perder a Copa Eu volto a pé pro Japão Japonês vai aproveitar Algum jogador só Vai levar cedinho e churapa Ponte origa Ponte devora Vai também levar neto Cuidado onde vai cuspir, viu neto? Japonês não vai dar toda a escaração Pra não levantar ebre, né? Segredo de profissão Vai o nome de algum só Se eu ganhar a Copa do Mundo Eu vou vibrar pra chuchu O meu time está formado Pra fazer o maior Ibu Na defesa a Bruxiri Centro, avante e o Cazu Maguira, meio de campo Pra aguentar o Sururu Na terra do Tio Sam Vou quebrar esse tabu Ganhar o Copa do Mundo Com o Careca e o Cafu Também se num deserto Eu orava minhas mãos, né? Japonês vai juntar família Vai voltar pra baixo Opa, Júlio e Mesquita Opa, Pereira, Vareta O Marilha Monta uma grande E vai mandar caro Garinha, ovo, pintinho E todo mundo Parei e tá parado Música 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 Música